Olá! Sabe aquela pequena sobra que teve do almoço ou do jantar? Você pode fazer um maravilhoso bolinho de arroz. Se você quiser saber como, fica comigo nesse vídeo. Eu sou Maria Rosa e você está no canal Sabor e Festas. Vem comigo! Então vamos lá para os ingredientes. Nós vamos precisar de um ovo inteiro. Olha aí, um ovo inteiro. Nós vamos precisar de meia cebola e cheiro verde ou, né, salsinha e cebolinha, como você queira. Uma pitadinha de fermento, uma colherzinha, né, de fermento em pó. E um pouquinho, eu uso bem pouco, de um caldo de carne ou de galinha que você goste. Duas colheres de farinha de trigo e o meu delicioso e maravilhoso queijo parmesão. E o prato principal, aquela sobrinha lá que você deixou ou do almoço ou do jantar. Primeiro, eu coloco um ovo. Cheiro verde. Melhor, cheiro verde. Gente, na realidade aqui, o tempero é a gosto, tá? Você faz aqui do jeito que você gosta. Aí fica uma delícia! O parmesão, eu amo. Vocês vão notar que tudo que eu faço, eu coloco um queijo alado, tipo parmesão. Aí eu coloco a cebola. Já misturo aqui, ó, a farinha e o fermento em pó, tá, gente? Eu acho que fica melhor. Antes de tudo, eu dou uma girada aqui no liquidificador, ó. Ótimo. Viram? Eu coloquei aqui, ó, quase tudo. Só deixei por último o arroz e a farinha com fermento. Por quê? Aqui agora eu vou colocar o arroz e a farinha com fermento, tá? Se você ver que é necessário, você pode pôr um pouquinho de água. Bem pouco, viu, gente? Eu aqui, no meu caso, vai ser necessário, porque eu já reparei que eu vou precisar pôr. Então, aí, ó, você vai dosando um pouquinho de água. Ficou pronto, gente. Gente, olha, dá pra você perceber a consistência que tem que ficar? Então, agora, nós vamos começar a modelar o bolinho. Gente, eu nem tiro ele do liquidificador, tá? Eu deixo ele já direto no liquidificador. Eu vou utilizar duas colheres para modelar. Ó, eu pego uma quantidade, ó, olha aqui. Vou passando de uma colher para a outra, olha. Olha. E já vou colocando aqui, ó. Tá dando pra vocês verem? Olha. Ele praticamente já sai o bolinho pronto, ó. Aí você passa de uma colher para a outra, ó. Ó. Tá dando pra perceber, ó. De uma colher você passa pra outra. Só pra fazer um formatinho de um bolinho, ó. Olha. Dá pra vocês verem? Tá vendo, ó. Não tem muito segredo, ó. Passou de uma colher para a outra, ó. Ó. Já formou o bolinho, tá vendo? Isso aqui eu aprendi na casa de uma ex-patroa minha. Olha. Tá vendo? Já formam os bolinhos. Eu nem tiro do liquidificador, viu, pessoal? Eu já vou pegando direto do liquidificador, ó. Olha, gente. Fica muito lindinho. Ah, Rosa, eu não gosto de cheiro verde. Não tem problema. Você não precisa pôr cheiro verde aqui. O tempero aqui, gente. Na verdade, o tempero aqui. Vocês perceberam que eu não coloquei sal. Por que que eu não coloquei sal? Porque eu já coloquei o caldo aqui de carne ou de galinha. O arroz já estava temperado, né? Já era um arroz que você já tinha feito temperado. Então, eu não coloquei sal por causa disso. Porque eu já tinha colocado o caldo de carne, né? E o arroz já estava temperado. Então, não foi necessário sal. Agora, eu vou levar isso aqui pro fogo. Ele vai fritar. Agora, eu vou fritar. Vou mostrar fritando pra você. Eu vou lá fritar pra mostrar pra você como é que ele fica. Agora, eu vou mostrar a você como é que eu faço pra fritar. Bom, então chegou a hora. Agora, que vocês sabem que eu amo. Olha isso, gente. Como foi que ficou esse bolinho de arroz. Acompanhado com um maravilhoso patê de alho. Gente, esse patê de alho, eu vou deixar a descrição dele aqui, o vídeo dele. Descrição do vídeo dele aqui embaixo desse vídeo, tá? Esse patê de alho aqui, eu também ensinei a fazer. Então, esse patêzinho de alho, mas, gente, a melhor parte que eu amo, que eu amo vocês é... Combinação perfeita. Um delicioso bolinho de arroz que você aproveitou a sobrinha lá da janta ou do almoço. Você fez um delicioso bolinho de arroz. Vai aprender a fazer esse delicioso patê de alho que eu vou deixar o link dele aqui embaixo desse vídeo. E olha, dupla dinâmica. Gente, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E todas as vezes que eu postar vídeo novo, vocês serão notificados. Ah, gente, muito importante. Compartilha o vídeo do crescimento do canal. Beijo, gente. Tchau.